Está no ar o Conexão Itajubá. Informação com responsabilidade. A cidade se encontra aqui. Apresentação, Otávio Escofano. Doutora Beatriz, bom dia, é um prazer estar aqui no Conexão Itajubá. Bom dia, tá? Prazer é todo nosso. Doutora Beatriz, tá gripada? Bastante. Mas a voz, vamos ver. Doutora Beatriz, fala mais uma vez aí. Deixa eu ver sua voz, como é que está saindo o microfone. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Panorama. Está bem roquinha, né? Mas vamos conseguir fazer o programa, né? Se tem aguinha. Ok. Doutora Beatriz, união estável é o assunto que a Defensoria, a partir de hoje, com determinada frequência, voltará aqui a fazer esse espaço chamado Educação e Direito. Vamos falar um pouquinho desse espaço, doutora Beatriz? O que que vamos fazer nesse espaço aqui? Vamos fazer Educação e Direito para a população? Sim, a proposta da Defensoria Pública, dando vazão a uma das funções institucionais estabelecidas pela Lei 132 de 2010, é conscientizar a população de seus direitos. e contando com a Rádio Panorama do nosso programa Educação em Direitos, Defensoria Pública, Justiça e Cidadania para Todos. É isso aí. Bom, e hoje nós vamos falar sobre união estável, que é o tema que a senhora escolheu para nós começarmos essa série de programas que vamos fazer. E vamos começar já perguntando, o que é união estável? A união estável, ela ocorre com a união entre um homem e uma mulher, ela é uma entidade familiar, e ocorre com a união entre um homem e uma mulher, com o objetivo de constituir família. Agora, nos tempos modernos, eu lhe pergunto, homem com homem, vale? Ou mulher com mulher? Olha, o nosso Código Civil e a nossa Constituição estabelece a união estável como a entidade familiar, é constituída entre um homem e uma mulher. Mas a questão entre as relações homoafetivas, homossexuais, elas já estão na ordem do dia, já existem questionamentos para que se caracterize também a união estável, a união entre pessoas do mesmo sexo. Isso está em estudo, então? Ainda não é uma realidade? Já tem julgamentos, inclusive, decidindo que se aplica os mesmos direitos da união estável. Há alguns anos atrás, teve um caso de um milionário que tinha um parceiro, e esse parceiro entrou na justiça e conseguiu até ser herdeiro, provou que havia união estável. Como é que ele conseguiu isso? Como é que foi feita essa conquista? Ele fez a prova daquela união pública, duradoura, e caracterizando, conseguiu convencer o julgador, e foi até os tribunais, conseguiu convencer de que aquela situação era a idêntica àquela trazida pela nossa Constituição Federal. E na condição, desde que provada a união estável, a condição de herdeiro é consequência em havendo morte de uma das pessoas que convivam em união estável. Ou seja, então é automático, comprovada a união estável, automaticamente um dos pares é herdeiro. Na verdade, não é só herdeiro. A pessoa que convive em união estável, ela é meiro da mesma forma como aquele que é casado em comunhão parcial de bens. Durante a união estável, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens para a análise patrimonial. Então, o homem ou a mulher, o convivente ou a convivente, eles têm direito à ameação dos bens adquiridos durante o tempo em que conviveram em união estável. Desculpe a ignorância aqui do seu entrevistador. A ameação é alguma forma de ameaça grande? Não, né? Não, não. Muito pelo contrário. É muito bom. A ameação corresponde à metade do patrimônio adquirido durante a união estável. É o meiar. Meiar, de meiação. Meiação. O que caracteriza essa união estável, então, doutora Beatriz? O legislador, ele coloca a união estável como uma união pública, duradoura, com o fim de constituir família. Então, basta que as pessoas passem a conviver sob o mesmo teto, com a intenção de construir família, não se exigindo nenhum lapso de tempo. Eu lhe pergunto. Estudante, república, está morando fora e tal, conhece a menina, vamos morar junto. Vamos meiar, vamos dividir, fazer uma ameação nesse apartamento aqui. E acaba rolando aquelas coisas, né? Tá? Ficam juntos aí, sei lá, durante o tempo de faculdade. Quatro anos. Isso significa união... Ele não tem intenção nenhuma. Mas rolou, o clima ficou. Isso caracteriza uma união estável? Isso é um exemplo. Eu acredito que sim. É. Eu acredito que sim. A Maria está solteira, está com 38 anos, não conseguiu até agora, aí conhece o Joaquim. O Joaquim já está lá, bem de vida, está com seus 45 anos, também solteirão e tal, junta com a Maria. Junta com a Maria, assim, porque a Maria lava bem a roupa, cozinha bem, o João também não tem tempo para essas coisas, quer se dedicar aos negócios. Vai rolando aquele clima, ficam aí os dois anos juntos. Mas ninguém tinha intenção de casar. Estão lá, só naquele rola-rola lá. Isso caracteriza união estável? A união estável deve ser analisada em cada caso concreto. Mas, quando duas pessoas decidem residir sob o mesmo teto, essa questão de república que você colocou, ela deve ser bem esclarecida. A intenção é de viver juntos como se fosse um casal. Nós temos aqui na nossa cidade N repúblicas. Se residem uma mulher na mesma república, nós temos casos diversos, isso não quer dizer que é união estável. Eles têm que residir juntos, ter vida em comum, desfrutar do mesmo leito, para que possa caracterizar uma união estável. Ah, desse jeito. Sim. Como se casados fossem. Quando foi institucionalizada a união estável, pela nossa Constituição, os nossos doutrinadores, inclusive, utilizavam o seguinte termo, o Estado casou aqueles que não quiseram se casar. O Gilmar conhece a Gilmara, vão morar sob o mesmo teto, por conveniência, mas sem a intenção de constituir família. Vai passando o tempo, vai passando o tempo, e os caras já estão juntos lá há quatro anos, de repente, a Gilmara ou o Gilmar decidem sair de casa. Essa relação foi caracterizada como uma união estável? Ninguém tinha a intenção de constituir família. Simplesmente estavam, por conveniência, dormindo debaixo do mesmo telhado. Eu acredito que sim. É, né? A intenção de construir família é uma situação que deve ser analisada em casos realmente concretos, mas nós temos que pensar que essa intenção é deduzida. Constituir família não quer dizer intenção de ter filhos. Nós temos, por exemplo, pessoas que se casam e não têm intenção de ter filhos. E nem por isso deixam de ser família. Entendi. A intenção, nós temos que diferenciar o namoro da união estável. Hoje, pela liberdade do relacionamento sexual, é que nós estamos num Estado democrático de direito, ninguém pode interferir na vida sexual de ninguém, mas isso não quer dizer que o namoro constitua união estável. Certo. O namoro é um projeto futuro de constituição de família. Tudo bem, mas mesmo que esse namoro dure dez anos? Sim, pode durar dez, quinze, vinte anos. Se não estão residindo sob o mesmo teto, essa convivência tem que ser pública e duradoura. É preciso que se saiba que eles vivam juntos. Há casos, sim, sendo questionados de pessoas que não residem sobre o mesmo teto, mas têm encontros com bastante frequência e que são conhecidos como marido e mulher, assim conhecidos na sociedade. Há casos deste nível que são trazidos também aos tribunais, mas a tendência dos juízes é que estejam residindo sob o mesmo teto. Ou seja, Eduardo e Mônica. Eduardo mora em, sei lá, mora no bairro Boa Vista, a Mônica mora no bairro, tem uma casa no bairro Varginha. Estão juntos há dez anos, mas não estão debaixo do mesmo teto. Estão nessa condição. Aparecem socialmente em todos os lugares, vão todas as baladas juntos, festas de amigos juntos, e levam, assim, entre aspas, uma vida de casados. Eu tenho dias, tem épocas que a Mônica fica um final de semana na casa do Eduardo, tem época que o Eduardo passa um final de semana na casa da Mônica, é uma amizade coloridíssima. Isso, e de repente, o Eduardo fala assim, vou embora. E a Mônica diz assim, você tomou o meu tempo, investi em você durante esses meus dez anos de vida, você não vai sair impune. Tinha união estável nisso? Olha, a questão de passar alguns finais de semana juntos... Não, alguns não, durante dez anos. Pois é, mas são todos os finais de semana juntos? Não, assim, tem épocas que... Isso foi esporadicamente e não caracteriza, tá? Mas é necessário que essa demonstração de viverem como se fossem marido e mulher seja do conhecimento público e não de um do outro. Ela pode pensar que ele é o marido, ele pode pensar que ia tê-la como a mulher dele, mas é necessário que isso seja de conhecimento público. E essa convivência, ela não pode ser interrompida. Mas Eduardo e Mônica tiveram um filho, mesmo morando separados. E aí? Os filhos têm os mesmos direitos como... Mas aí caracterizou uma herança, uma união estável. Não, 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 nem assim? Não pelo fato de ter filho, resistindo fora do mesmo teto, não. Até porque hoje os namorados têm filhos, isso é um fato bastante comum. Sim, sim. O fato de nascimento de filhos, por si só, não caracteriza a união estável. Ah, tá. Então já estão chegando perguntas aqui. Daqui a pouco eu passo as perguntas para a doutora Beatriz. Doutora Beatriz, e os filhos? Direitos de herança nessa reunião aí? Como é que... Da mesma forma como se os pais fossem casados. A relação de herança dos filhos é para com os seus pais. Então, vamos... Não depende do vínculo que eles estejam unidos. O João casou... O João é um cara bem de situação. Casou com Maria, que não tinha uma situação tão boa assim, mas tinha dois filhos. João morreu. Os filhos de Maria têm direito à herança de João? Não são filhos de João? Não são filhos de João. Não, não têm direito. Não têm direito. Não têm direito. Perfeito. Perfeito. João e Maria têm... O João tinha três filhos. Quando casou e Maria tinha dois. Maria morreu. Para quem que fica a herança? Maria morreu. Maria morreu. O filho para os filhos de Maria, os dela, e mais os filhos dela com o João. Se ela tiver filho com o João, divide tudo. Sim. E é importante ressaltar que o meeiro, o outro convivente que sobreviveu, ele, além da minha ação, ele concorre na herança com os filhos. Pois é, isso eu queria saber. O João casou com Maria. Quer dizer, juntou com Maria. O João tem dois filhos, Maria não tem nenhum. João morreu. Quem é essa... A Maria divide a herança com os filhos do João? Sim, sim. Vamos colocar um exemplo. João e Maria deixaram um patrimônio num valor, vamos colocar aqui, de três mil reais. Sim. Tá? O João faleceu. Tá? A Maria, ela tem mil e quinhentos, que é a ameação. E ela concorre com os filhos. Ela tem um terço do que caberia para os filhos. Então, cada filho recebereia quinhentos e Maria também quinhentos. Ela, além de meira, ela concorre com os filhos. Então, ela recebe dois mil reais. Ela recebe mil e quinhentos, a metade, mais a terça parte. O que é muito importante colocar, que para existir união estável, não pode ter impedimentos de se casarem. A união estável, ela só se caracteriza entre pessoas que não estão impedidas de se casarem. São as pessoas solteiras, divorciadas, viúvas, ou uma inovação que foi trazida pelo nosso Código Civil. É aquelas pessoas que, embora estejam casadas, elas não residem no mesmo teto com os seus cônjuges. Elas já estão separadas de fato. Perfeito. Bom, tem duas perguntas aqui, doutora Beatriz. Tem até mais, mas eu vou fazer essas duas aqui. Viveu cinco anos, viveram cinco anos juntos, tem um filho dele. E ele morreu. O filho é dele. A mulher tem direito à pensão? Ele era um policial militar. Se ela vivia sob a dependência dele, sim, ela tem direito à pensão. Tem direito à pensão. A questão da pensão da convivente, ela é colocada da mesma forma da pensão da mulher casada. Há necessidade de se provar o trinômio. A necessidade de quem vai receber, a possibilidade de quem vai pagar, e a proporcionalidade entre esses dois requisitos. Quem vive trinta anos juntos, mas não tem bens, a mulher tem direito a receber pensão? Pensão de quem? Do marido. Ela viveu trinta anos juntos. Se ela vivia sob a dependência dele, sim. Mas não tem bens? Não, o direito alimentar não se confunde com o direito patrimonial. Não se confunde. O direito alimentar depende desses requisitos, necessidade e possibilidade. Inclusive, quando o convivente falece e ele era beneficiário de aposentadoria, a convivente, ela tem direito à pensão junto ao INSS. Tem. Tem direito. Ah, ainda tem isso, né? Tem direito junto ao INSS. Bebeza. Doutora Beatriz, agora nós vamos... Tem uma outra situação fora a parte de União Estável, que é o agendamento lá da Defensoria Pública. Vocês estão mudando a forma de agendamento? Nós não estamos mudando. Na verdade, nós já mudamos. O que nós queríamos colocar é que os defensores públicos, a nossa coordenação, nós estamos voltados para fazer o que for melhor para o cidadão que busca a Defensoria Pública, que é o nosso assistido. Nós já alteramos por diversas vezes a forma de agendamento, mas nós queríamos ouvir do nosso assistido o que seria melhor para ele. A forma como fazíamos antes, a forma como está se fazendo atualmente, que o que importa para nós é que ele seja bem atendido. Então, nós queríamos colocar, disponibilizar o telefone 3621 3319, com a estagiária Vanessa, que vai fazer as anotações dos entendimentos das pessoas que carecem da Defensoria Pública, para que nós possamos colocar a melhor forma de atendimento. Eu queria explicar o atendimento hoje, que está sendo feito da seguinte forma. Uma vez por mês, ao final de cada mês, se faz o agendamento para o mês seguinte. Por exemplo, no dia 31 de março, foram feitos os agendamentos para o mês de abril. E era tão grande o número de pessoas que buscaram a Defensoria Pública no dia 31 de março, que nós estendemos o agendamento até o dia 10 de maio, para que essas pessoas não deixassem a Defensoria Pública sem uma data já agendada. E essa é a forma que nós encontramos até agora, que está atendendo aos anseios da população. Mas nós já tivemos uma outra forma de agendamento, que ocorria de outra maneira. Agendava-se diariamente, mas somente para aquele dia. Ocorre que, em razão da demanda, que é grande, a procura é grande, e a oferta é pequena em razão do número de Defensores Públicos e do grande número de atribuições, porque as atribuições dos Defensores Públicos não se restringem ao atendimento. Eles precisam também ajuizar as ações, elaborar as peças processuais, acompanhar as audiências e os andamentos dos processos. Então, eles não podem reservar todo o horário para atendimento. Então, agendando-se para somente aquele dia, o que ocorria? As pessoas estavam vindo na madrugada anterior para conseguir o atendimento, para se colocar como os primeiros para obter o atendimento para aquele dia. Então, nós assistimos, assim, com muita preocupação, e as pessoas, às vezes, começando as filas ali, no início da madrugada já se começaram as filas à porta da Defensoria para serem atendidos no dia seguinte. No meu pensar, isso ofende a dignidade da pessoa humana, e nós temos que tentar uma melhor forma para se fazer esse agendamento. Eu acho que não é possível se permitir que o cidadão, para ter acesso à Defensoria Pública, ele tenha que passar uma noite inteira às portas da Defensoria para conseguir o agendamento. Aí passamos para uma outra forma de agendamento, que foi a forma que nos pareceu, naquele momento, mais adequada, quando as pessoas vinham durante todos os dias, no horário da 1h às 5h da tarde, e poderiam agendar para os dias, no dia que se tivesse vaga, e para os dias subsequentes. Só que o que aconteceu é que esse agendamento foi chegando para um mês, até dois meses já tinha agendamento. O que, inclusive, ocorre hoje, nós percebemos isso nos consultórios médicos. Eu mesma, hoje, fui marcar um médico com um plano da UD razoável, e só tem vaga para o mês de junho. Está desse jeito mesmo. É dessa forma. Então, isso mostra que o fato de a Defensoria agendar para o mês seguinte não se está desqualificando o serviço público. Porque o serviço particular está ocorrendo de forma bem parecida. Mas nós queríamos saber o que é melhor para o cidadão. Se ele gostaria que voltássemos ao agendamento diário de 1h às 5h da tarde, não importando para que dia tivesse vaga. Se ele preferia a forma mais antiga, que era aquela de estar lá no dia, para ser atendido no dia, mas condicionado a enfrentar uma noite fria ou uma noite quente para poder ser os primeiros das filas, para poder ser agendado para aquele dia, ou se a forma atual que nós estamos fazendo, que é agendamento durante uma vez por mês, para o mês seguinte todo. O que seria melhor para o cidadão. Como é que ele faz para colocar o seu ponto de vista? Tem algum telefone de contato na Defensoria? O telefone 3621 3319, falar com a estagiária Vanessa. Ok. Doutora Beatriz, muito obrigado. Você querendo mais sugestões para esse espaço de educação e direito da Defensoria Pública aqui no Conexão Itajubá, através da Rádio Panorama, é só entrar na sessão fale conosco no conexiãitajubá.com.br ou então liga no 9963 3676 e dê sua sugestão. Doutora Beatriz, muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você, Otávio. Obrigada a Rádio Panorama, que eu aporto esse espaço tão importante para a Defensoria Pública e que venha aqui cumprir sua atribuição de também contribuir para a educação em direitos. Ok. Bom, vamos encerrando assim o espaço de educação em direito, em direito, o espaço da Defensoria Pública aqui na Panorama, no Conexão Itajubá, e vamos encerrar o nosso programa. Obrigado pela audiência e amanhã estamos de volta. Vem aí, Carlos Henrique, porque eu já fui. Tchau, tchau. Vem aí, Carlos Henrique, porque eu já fui. Tchau, tchau. Vem aí, Carlos Henrique, porque eu já fui. Tchau, tchau.